O rei Pelé, o rei do futebol Edson Arantes do Nascimento, foi internado às pressas na manhã do dia 30 de novembro com um quadro de edema generalizado. O que acontece é que Pelé vem sendo submetido às sessões de quimioterapia por conta de vários tumores que estão em seu corpo. Infelizmente, as sessões de quimioterapia parecem não estar mais surtindo efeito. Assim, Pelé foi internado na manhã do dia 30 de novembro, hoje, com edema generalizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O quadro do rei do futebol preocupa bastante aos seus familiares e à equipe médica. Seguimos na torcida para que Pelé saia dessa, para que Pelé recobre a sua saúde e consiga vencer esse quadro que já parece estar um pouco grave, deixando o rei do futebol bastante debilitado.